Assim ela já vai, achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis Tão fácil perceber, que a sorte escolheu você, e você cego nem nota Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, e você gastou sua cota Eu não posso te ajudar, esse caminho não há outro, e por você passar Eu queria insistir, mas o caminho só existe, e por você passar Quando tudo ainda é pouco, você quer infantil e louco? O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca, quando ao lado ainda é muito Mas surge que em qualquer lugar E ela já vai, achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis Se a sorte lhe sorriu, por que não sorri de volta, você nunca olha a sua volta Não quero estar Não quero estar sendo mal, moralista ou banal, aqui está o que me afligia Um dia ela já vai, achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis Sim, eu sei que ela já vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela já vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela já vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer